Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer. Estamos começando mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez aí pessoal, a gente vai fazer um vídeo diferente, tá? Eu adquiri um produto aí no site da Cargo Simuladores, né? Pra quem não conhece aí o site, né? É um site que fabrica acessórios, né? Pra gente poder jogar no Euro Truck e no American Truck. São manoplas, né? São caixinhas de botões também, só que bem melhores, bem mais atualizadas, né? Chave de seta, né? E teve um produto lá pessoal que me interessou bastante, né? Que é a chave de ignição, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link do canal da Cargo Simuladores pra vocês poderem dar uma olhada lá nos produtos, beleza? Antes de começar o vídeo aí, pra você que tá chegando agora no canal aí, seja muito bem-vindo ao canal. Se você gostar desse vídeo aí também, deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Ative o sininho aí de notificações aí pra você ficar por dentro aí do conteúdo do canal, beleza? Vamos começar? Deixa eu... Tá aqui na minha mão, ó. Chegou hoje, né? Estão esperado aí. Eu vou baixar a minha câmera aqui um pouco, pra vocês poderem ver melhor. Deixa eu afastar aqui o microfone. Eu não tô usando mais o microfone do meu headset, né? Pra vocês que acompanhem aí. Vou deixar ele aqui do lado aqui, pra poder pegar minha voz direitinho. Deixa eu baixar aqui um pouco. Tá bom. Vou pegar o estilete aqui. E vamos abrir essa belezinha. Eu acho que esse... Esse... Vídeo de unboxing é o primeiro do canal, né? Eu não lembro. Eu acho que eu fiz uma vez da... Da Logitech, né? Da... Do manche, né? Só que aí, eu acho que eu tirei depois. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. tirar aqui a gente já tá com a chave aí do nosso caminhão né ó deixa eu tirar ela do saquinho aqui aí a chave do nosso truque ó bacana a moleque e colocá-lo aqui ó pessoal ó que legal tá aí tá aí tem uma conexãozinha ó tipo a entrada de lembra aquela carregador de celular né não é o tipo C é o mais antigo ó aí você conecta aqui ok beleza ó ó que legal cadê a chave a chave a gente pega ela aqui ó ó coloca né aí ó ela tem dois estágios né aqui elétrica aqui liga o caminhão é na descrição do vídeo aí pessoal eu vou deixar o link tá da apresentação dela tá queria fazer um unboxing para vocês aí desse produto e na descrição do vídeo eu vou deixar aí o link do canal e também o link da apresentação da chave de definição beleza queria mostrar para vocês aí o produto novo né mais um equipamento aí novo para gente beleza é o meu intuito né é colocar ela deixa eu ver a câmera um pouco meu intuito é colocar ela aqui assim ó tipo ó nessa posição aqui mais ou menos né aqui a gente sabe que fica um tablet né e eu vou ajustar aqui um lugar aqui para ela para mim poder pôr ela aqui embaixo né ou aqui embaixo do volante ou aqui do lado direito né que fica melhor né mas vai ficar desse lado aqui beleza pessoal ó como é que ela é ó a gente pode tirar a chave ó cadê pode tirar a chave né colocar um chaveirinho aqui bem bacana beleza o vídeo de apresentação dela eu vou deixar na descrição beleza mas eu queria compartilhar aí com vocês né o unboxing ok eu vou só é procurar um lugar bacana para fixar ela né e aí a gente vai configurar depois aí dentro do jogo beleza é eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí pessoal é eu agradeço a todos vocês aí que assistiu esse vídeo tá é não esquece aí de se inscrever também no canal aí da cargos simuladores beleza se você se interessar aí pelo produto lá vai no site lá da cargos simuladores e adquira o seu também beleza é esse foi um vídeo de apresentação né de unboxing né apresentação é o vídeo do eu vou deixar na descrição beleza esse é só o vídeo de unboxing mesmo ok eu agradeço a todos vocês aí que assistiu esse vídeo fique com Deus aí e até o próximo vídeo aí no canal aí ok é nós tamo junto e aquele abraço aí do Juninho Gamer valeu e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.